Olha, nós estamos recebendo aqui a doutora Camila Barreto, ela é médica naturopata e ela vai falar de um tema muito importante e olha, eu posso falar aqui dando o meu próprio depoimento. Eu tenho um filho especial que é autista, doutora Camila. A senhora acompanha ele, a senhora também tem um filho especial, mas muitas pessoas utilizam o canabidiol como uma salvação em muitos momentos da vida e para ajudar muitas famílias. Mas é uma barreira, um tabu tão grande falar sobre o canabidiol no Brasil. Por que isso acontece, doutora? Bom dia. Bom dia. Então, Renato, infelizmente nós temos um tabu porque dentro do nosso país a cannabis não é regulamentada. E por ser um remédio vindo da cannabis ativa, que é uma planta que todos nós conhecemos como a maconha, ele ainda tem esse tabu, embora desde 2015 o canabidiol, que é um composto químico presente, um fitocannabinoide presente na cannabis. Ele foi regulamentado desde 2015, porém, ainda temos esse processo de desconstrução, esse processo de informação da parte da cannabis medicinal dentro do nosso país. Então, ainda há um tabu, ainda há um preconceito, muitas dúvidas também, porque quando nós trabalhamos com os produtos derivados da cannabis para fins medicinais, é nossa responsabilidade também educar a população e mostrar dentro da ciência o que é o canabidiol e qual o potencial terapêutico que ele tem para as pessoas. A senhora colocou um tema importante, eu, por exemplo, conheci o canabidiol através de um farmacêutico que utilizava, porque ele tinha ataques epiléticos. São diversas as doenças onde o canabidiol adentra ali as demais terapias e medicamentos que as pessoas utilizam e mudam a vida delas. Quais casos a gente poderia dizer que hoje o canabidiol é muito importante? Então, Renato, para a gente entender um pouquinho como que funciona o canabidiol, todos nós, seres humanos, temos um sistema chamado sistema endocannabinoide. Esse sistema regula todos os outros sistemas do nosso corpo e modula diversas funções, como sono, apetite, humor. Então, quando se trata de canabinoides, que são canabinoides que nós produzimos no nosso corpo, são idênticos aos fitocannabinoides, que é o canabidiol, por exemplo. Então, quando ingerimos o canabidiol, nós também trabalhamos o nosso sistema endocannabinoide, que ele é responsável por esse equilíbrio. Então, diversas doenças podem ser tratadas a partir da terapia com canabinoides. Por exemplo, epilepsia, dor crônica, insônia, ansiedade, depressão. Dentre outros, pacientes oncológicos que fazem tratamento com a quimioterapia podem ser beneficiados dos efeitos terapêuticos dos fitocannabinoides, como, por exemplo, para vômito, enjôos, dores, insônia e ansiedade. Então, podemos abraçar diversas patologias tratando com efeitos colaterais mínimos. Inclusive, Renato, a OMS, ela considera o canabidiol um tratamento clinicamente seguro. Olha aí, ó. Doutora, para encerrar essa entrevista, eu queria que a senhora falasse de um ponto muito importante. A gente vê discussões no âmbito do Congresso Nacional, das casas legislativas, das câmaras municipais, em relação à gratuidade, através do poder público, para as famílias mais carentes. E isso é algo tão difícil, porque o canabidiol acaba se tornando muito caro para uma família que ganha um salário mínimo, né, doutora? É, o canabidiol, ele pode chegar, Renato, até 3 mil reais um frasco de 30 ml. Meu Deus. E muitas vezes um frasco de 10 ml. Isso é inacessível para a maior parte da população brasileira, onde o salário mínimo é muito menor que isso. Então, é interessante que a acessibilidade, ela venha não só da regulamentação da Anvisa, mas também por parte do poder público. Hoje, nós lutamos para o canabidiol estar no SUS. Em alguns estados, isso já é uma realidade, por exemplo, São Paulo recentemente regulamentou o canabidiol e o THC no SUS para algumas patologias. Não são todas, tem restrições, porém já é um avanço. Sim, com toda certeza. Doutora, eu quero lhe agradecer e quero convidar você a conhecer um pouco mais sobre o trabalho da doutora Camila nas redes sociais, tá? Obrigado, doutora. Eu que agradeço, obrigada. Agora...